Quero você, quero te ver, ter seu caminho. Quero você, quero viver, ter seu caminho. Quero você, quero te ver, do mundo inteiro. E aí, Sandy? Já decidiu qual delas você vai levar? Levar? Não, obrigada, eu já tenho todas. É que eu tava passando, vi ali na vitrine, hein? E me deu uma saudade. Sandy Classic, até quem já tem, vai querer.